Olá pra você, tem sol na nossa sexta-feira, pelo menos a câmera de Joinville aqui na nossa cidade está mostrando. O resto do estado deixa aí pra gente acompanhar logo na Central do Tempo e claro, previsão pro fim de semana. Tá linda a sexta-feira, hein? Com nuvens, Morro do Boa Vista iluminado pelo sol, 27 graus de temperatura agora e ao fundo a nossa bela Joinville aparecendo. Sabe que aqui no Balão Federal a gente percorre a nossa região norte catarinense e logo mais a gente vai mostrando também como está ao vivo nas outras cidades. Muita informação a partir de agora. Bom dia, entrando na sua tarde o Balanço Geral e como a Defesa Civil já tinha alertado, uma chuva intensa atingiu Joinville e foi bem no fim da tarde de ontem o que trouxe, olha, muita correria por conta de vias alagadas, enfim. Ao vivo então agora a Isabela Corrêa tem todos os detalhes, prejuízos, transtornos causados aqui na cidade, até porque era um horário muito de saída, né, de veículos, de aula, enfim. Isabela, bom dia, diversos pontos de alagamentos foram sim registrados e em diferentes bairros em Joinville.